Você é algo assim, é tudo pra mim, é como eu sonhar, baby Você é mais do que sei, é mais do que sei, é mais do que sei É mais do que sei, 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 baby Sou feliz, é mais do que sei, 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 é mais do que Se inscreva no canal.